Pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa sessão de hoje do Programa Futuros do Brasil, que não é um programa, ele existe desde o início do Centro de Estudos Estratégicos, mas ele não é um programa estruturado como tradicionalmente os programas são. Ele, na verdade, é uma atividade continuada e um pouco aberta, com a finalidade de, sob o mote desse título, Futuros do Brasil, já considerando que o Brasil não tem um futuro estabelecido, tem vários futuros possíveis, em choque, hoje é especialmente visível isso, e com a finalidade de proporcionar aos funcionários da Fiocruz e de outras áreas, a possibilidade de estar ouvindo especialistas da academia, sindicalistas, como a que entrou agora, presidente do sindicato da Fiocruz, e, principalmente, alunos também, etc., mas, principalmente, isso é uma característica do Centro de Estudos, buscar uma conexão, buscar um diálogo, em uma área em que a Fiocruz, que é uma das instituições, digamos assim, mais prestigiosas do país, nos seus 117 anos, mas, na verdade, não tem uma dedicação, nenhuma experiência exata no diálogo direto com a opinião pública. Na verdade, no que diz respeito à opinião pública, incidente nas arenas políticas, a Fiocruz, ela tem uma certa timidez, talvez, tem um prestígio enorme, acumulado, amada pela população, mas, nas grandes polêmicas, digamos assim, que se espalham pela população e que acabam dando, alimentando a chamada opinião pública, ela não tem, assim, uma ação organizada, continuada. O Centro nasceu um pouco para isso também, para disputar as análises que circulam por essa esfera pública, pela esfera de debate, que, normalmente, é hegemonizada pelas grandes mídias, pelos grandes aparatos de influência na população. Essa é a pretensão, ou seja, o que eu estou dizendo aqui, a pretensão é que a gente dispute com esses grandes aparatos. Por isso aqui, as duas atividades, digamos assim, que vão sendo construídas como eixo aqui do Centro de Estudos, são a pesquisa de opinião e percepção, que está se iniciando aqui, nós temos um grupo desenvolvendo, dialogando com as instituições que têm mais experiência disso, com a finalidade exatamente para criar esse conhecimento e captar opiniões e percepções sobre os diversos assuntos da cena pública nacional e, em alguns casos, setorial ou regional. E o outro é também o estudo de prospecção, seja prospecção tecnológica, prospecção em saúde, que é o desenvolvimento, a consolidação de atividade organizada de estudo de futuro, com a finalidade de subsidiar e qualificar mais a nossa ação no presente. Bom, o Futuros do Brasil, ele se situa, nós temos diversas pesquisas, não vou ficar aqui cansando vocês com isso, e o Futuros do Brasil é uma atividade que se desenvolve em média cada mês. José Maurício tem nos ajudado muito na organização disso e na entrega desse tipo de atividade. Nós estamos nos preparando para o resultado desses debates aqui. Vai para o blog diretamente, nós temos um blog que é coordenado pela Eliane ali, depois a gente bota em algum lugar aí o endereço, porque nós queremos muito acesso. A principal linha de interlocução desses blogs, além de aspirar ser acompanhado pela opinião pública, é aspirar também ter uma interlocução com os blogs mais de rede social, chamados blogs, eu acho o nome péssimo, não vou nem repetir, de blogs sujos, mas são os blogs que tentam furar os bloqueios da grande mídia e tal, e a pretensão aqui é que a gente possa ir se consolidando como uma fonte, no que diz respeito às políticas de saúde, aos eventos de saúde, para esses outros blogs que nós sabemos vão conseguindo, às vezes mais, às vezes menos, furar a barreira da comunicação hegemônica e dos grandes grupos. Nós fizemos já muitos debates, trazendo aqui pessoas em geral no perfil de serem acadêmicos, pesquisadores respeitados, qualificados e serem também ativistas pelas suas ideias e participantes desses movimentos de defesa contemporâneos, de defesa da democracia e de defesa dos direitos, nesse momento em que essa coisa toda é ameaçada. Hoje nós temos aqui um debate que está por trás de muitos temas que têm sido debatidos aqui, que é um debate especificamente que interroga sobre a trajetória possível para as esquerdas no Brasil. Ele é objeto de um livro lançado recentemente pelo Zé Maurício e vai ser aqui debatido um pouco por ele e um pouco pela professora Ingrid, da UFRJ, do Instituto de Ciências... Programa de Economia Política Internacional, que vem aqui trazer também sua contribuição. A dinâmica é a seguinte, eu vou encerrar aqui para poder passar rapidamente para a mesa. O nosso foco principal é o público de internet, por isso a gente usa uma sala restrita, que não é a pretensão de juntar muita gente. Poderíamos fazer isso na Fiocruz, tem muitos auditórios e tal, mas a ideia... A gente tem tido uma assistência em torno de mil pessoas para cada sessão desse tipo, que não é nada mal, mas ainda é muito pouco, porque, digamos assim, é o nosso desafio, que é de fato penetrar muito mais profundamente um pouco nessas audiências. Então, a gente tem a previsão de duas horas, isso está em tempo real, sendo transmitido, pode ser acessado pela internet, de qualquer computador. E aí nós temos um período inicial, aí a Érica, que é aqui do Centro de Estudos, vai um pouco dizer como é que é a regra aqui nossa do debate, e a partir da exposição inicial nós vamos ter um tempo para perguntas ou colocações ou tudo mais, e isso tudo fica disponível depois na forma de áudio visual no blog e se transforma também, em geral, num paper que é publicado também no blog, ou na sessão de artigos, ou na sessão que a gente está chamando ainda de orientações para a luta política, orientações políticas e tudo mais. Então, queria agradecer muito ao Zé Maurício, não só por esse tempo, o Zé Maurício vai tirar um período para estudos e trabalho nos Estados Unidos, então ele vai ter um, não sei como é que chama, férias, não, né, também, que vai agora de julho a dezembro, e a professora Ingrid vai estar conosco, eventualmente participando conosco. Obrigado pela presença. Passo então para a Érica assumir aí a mesa. Obrigado. Tá, é... Bom, boa tarde ao pessoal que está aqui assistindo presencialmente, e aos que estão acompanhando pela internet. Complementando um pouco o que o Antônio falou, essa é a 13ª edição dos ciclos de debate do Projeto Futuros do Brasil, que a gente vem desenvolvendo desde outubro de 2015, com a partir do convite ao professor Zé Maurício, do IESP e do ERG, consolidando essa parceria. Então, a gente já realizou 13 edições, nesses últimos um ano e meio, né, mais um pouco, recebendo cerca de 30 especialistas, para debater inicialmente a conjuntura política, mas, mais recentemente, a gente vem tentando um pouco extrapolar a visão, uma visão restrita de conjuntura política, e procurando, dentro do Projeto Futuros do Brasil, pensar o Brasil de longo prazo, o Brasil, visões estratégicas para o futuro do Brasil, que não vai, assim, estar diretamente ligado a uma análise de conjuntura atual, né, que está bem complicada. Então, a gente vai agora, o Zé Maurício vai fazer uma exposição de 30 minutos, mais ou menos, 20, menos, né, cada um 20 minutos, mais ou menos, e depois a gente abre para perguntas do pessoal daqui, e depois para o pessoal que está assistindo online. O pessoal que está assistindo online pode enviar perguntas a qualquer momento, que tem gente aqui anotando e tudo, e no momento do debate elas vão ser passadas. Tá bom? Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado ao Ivo, obrigado a Érica, obrigado ao pessoal aqui do CCE. Tem quase dois anos, não, tem mais de dois anos agora que eu tenho participado das atividades aqui, foi muito bom para mim, me abriu um outro horizonte, a gente acho que pôde fazer várias coisas bastante interessantes, juntos, seminários, publicações, a participação no blog, e eu tenho tentado exatamente trabalhar nessa confluência, pensar estrategicamente, que é uma coisa que a gente não faz há muito tempo, e essa, aliás, a vocação do centro, e tentar pensar a situação da esquerda brasileira dentro do contexto nacional mais amplo. Eu sei que, certamente, as coisas que eu digo não são consensuais e muitas vezes vão de encontro ao que muita gente hoje em dia ainda pensa dentro da esquerda, não vai ao encontro, vai de encontro, e vem com frequência, bate de frente com o que muitas das coisas que as pessoas ainda dizem. Mas, a tese fundamental que eu tenho tentado, forçado pela realidade, não é nenhum desejo pessoal, mas tentar desenvolver, é de que a gente terminou um período da história do Brasil, terminou numa crise muito profunda, e que nós estamos começando outro período, em que a história não se repetirá. Nós estamos começando a viver uma coisa que não vai ser igual ao que a gente viveu entre os anos 70 e os anos 2000 e pouco. Nós estamos vivendo uma novíssima história do Brasil, que ainda está se delineando. Está se delineando. Eu acho que muita gente ainda pensa que nós vamos voltar à situação que nós tínhamos antes desse golpe parlamentar. E a minha hipótese, que implica numa orientação estratégica em relação à política brasileira, é de que isso não vai acontecer. Esse ciclo se fechou, os personagens dele envelheceram, a agenda dele, em grande medida, envelheceu, e parte foi realizada e parte não foi realizada, mas, da forma como ela apareceu, ela não vai se repor. E, em particular, as estratégias, os objetivos, as alianças que a esquerda tem que fazer hoje, com figuras renovadas, dentro da própria esquerda, tem que ser todas elas repensadas. Então, para sair, inclusive, do taticismo em que a esquerda tem vivido nas últimas décadas, em particular nos últimos anos, tentar resolver os problemas de curto prazo, pensando apenas no curto prazo. A tradição da esquerda sempre foi o contrário, até exageradamente, pensar sempre o futuro de longo prazo, para, a partir daí, pensar a sua estratégia de curto prazo. Eu acho que a gente perdeu um pouco dessa perspectiva, em parte, por boas razões, mas também em parte, por maus razões, porque nós caímos no pragmatismo e no imediatismo. Então, o livro tem, na verdade, o esforço fundamental dele é esse, é tentar atualizar esse tipo de discussão nessa direção de recuperar algumas perspectivas de longo prazo e de estratégia que eu acho que são fundamentais para o Brasil contemporâneo. Os capítulos dele são quatro, são artigos, não é um livro que eu tenha escrito do começo ao fim, mas, de certa forma, ele é pensado como uma, organicamente, porque os temas dele são tratados de forma discreta em cada um dos capítulos, mas eles são interligados. e, na verdade, o primeiro capítulo do livro é o mais recente, porque ele trata da conjuntura, como é uma conjuntura muito dinâmica, teria que ser, efetivamente, o mais recente, não é possível você fazer o contrário. E ele tenta, ele trata brevemente do golpe parlamentar de 2014, que não é um golpe igual ao de 1964, é muito diferente, foi feito por dentro da institucionalidade, a partir do isolamento das forças políticas que estavam no governo, então, a gente não rompeu com a democracia liberal, o regime político é o mesmo, embora de uma tendência no Brasil, como em outros lugares do mundo, a uma oligarquização crescente da democracia liberal, que faz com que ela seja liberal, mas deixe de ser democracia, mas não houve mudança de regime. Nós continuamos vivendo o regime da Constituição de 88, isso não foi alterado. Então, começo com essa breve discussão da conjuntura, a qual eu realizei de uma forma um pouco mais ampla que alguns outros escritos também sobre a conjuntura, e sigo para tratar três questões que me parecem fundamentais nessa conjuntura atual, mas que implicam relações de força de mais longo prazo. Uma de respeito à atuação do judiciário, a outra ao projeto de desenvolvimento do país, e uma terceira relação entre as diversas identidades plurais, em particular, religião, e questões de gênero e costumes de uma forma mais geral no Brasil contemporâneo. Judiciário. Eu não queria falar muito, mas a gente começa a falar, acaba falando, mas vou tentar ser bem breve e sintético. Judiciário. Há uma avaliação com a esquina esquerda muito negativa em relação ao papel do judiciário no momento. Eu discordo disso. No livro até não tem tanta ênfase isso. É uma tentativa de entender conceitualmente e historicamente o papel do judiciário hoje, em particular, o papel do Ministério Público, o que é o neoconstitucionalismo que orienta grande parte do judiciário hoje em contraposição ao positivismo, que sempre foi característico dele. E tentando perceber qual é a política desses agentes. Normalmente, se atribui a posição de classe média, a direita, o golpe, eu acho que não é nada disso. O sistema político se autodestruiu e, nesse momento, como órgãos de controle da Constituição de 88, o Ministério Público e uma parte judiciária vieram para a linha de frente. O Marx analisou isso na discussão do 18 Brumário, quando o sistema político entra em colapso, outras forças aparecem e fazem política nesse espaço que ficou, se não vazio, muito fraturado e com incapacidade de ter autonomia em relação aos outros setores da sociedade. O que aconteceu, então, é que o judiciário acabou tendo muito protagonismo nessa crise, mas ele não tem um projeto de tomar o poder, ele tem um projeto de moralizar a política. E vamos e venhamos a essa altura do campeonato. Eu acho difícil, incompreensível que alguém diga que isso não é um projeto relevante. Nós vivemos no Rio de Janeiro, onde a quadrilha do PMDB levou para o Estado uma situação de devastação. Isso não é, evidentemente, um problema só do Rio de Janeiro, isso é um problema do Brasil. E se a esquerda tratar isso, eu acho que, sem tomar muito a sério o significado dessas coisas, vai acabar se dando ainda mais mal do que já se deu ao se envolver no tipo de prática que a direita tradicionalmente fez no Brasil. Então, esse é um ponto forte da minha discussão e, nesse sentido, eu acho que, com todos os problemas que a gente pode atribuir à Lava Jato, ela cumpre um papel fundamentalmente positivo no Brasil hoje. Questão do desenvolvimento. A questão do desenvolvimento, eu acho que a ideia do neodesenvolvimentismo com campeões nacionais se mostrou pelo menos problemática e, no final das contas, equivocada. A gente vai ter que rever isso, repensar o que a gente quer do desenvolvimento, como é que junta isso com direitos, direitos sociais, como é que se junta isso com a questão do meio ambiente e pensar um projeto efetivamente mais contemporâneo. Nós não vamos ser a China nem vamos voltar aos anos 50. Então, nós temos que pensar isso de uma outra maneira porque isso, obviamente, não deu certo. JBS, Odebrecht, ou a situação a qual o Petrobras foi levada, não funcionou. Então, nós temos que rever isso e repensar isso. Questão da religião e dos costumes, essa polarização que é real, da forma como ela está posta, ela tem que ser superada porque não dá para ficar tratando os evangelhos como nosso inimigo permanente. Essa solução política é ruim. Por outro lado, essa pluralização das identidades, a presença de um novo feminismo, a questão LGBT, também não vão desaparecer. Agora, como é que a gente trabalha isso politicamente? É num diálogo que é um diálogo tenso. Dialogar não é concordar. É expor suas razões, e fazer com que o outro exponha as próprias razões também. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que ter de ser capaz de criar alianças quando é possível e inevitavelmente discordar, brigar, apostar na contradição quando isso é necessário. Esse é o capítulo 1, que junta vários temas diferentes. O capítulo 2 trata da discussão da esquerda contemporânea numa situação em que eu acho, para mim, é cada vez mais evidente que o projeto hegemônico do PT caducou. Não é que o PT não tenha importância, não é que ele não venha a ter centralidade, a CUT, o MST, que são, o campo democrático, popular, vão desaparecer. Não é isso. mas também a forma como a política foi feita pelo PT nos últimos anos também levou partida a uma crise que me parece mais do que evidente. E outras forças na esquerda, seja partidária, seja na sociedade, ganharam presença, estão ganhando densidade e esse eu acho que é um processo irreversível. Então, nesse sentido, reorganizar a esquerda significa repensar como a esquerda vai atuar conjuntamente num cenário de alta fragmentação interna e não é fácil projetar para o futuro como essas alianças dentro da própria esquerda vão ser refeitas em particular como você atrai o centro político que eu acho que também está se renovando, a rede provavelmente é a principal expressão disso, para o nosso campo porque, como eu estava dizendo, o futuro não será igual ao passado. Algumas coisas aconteceram que são irreversíveis. Então, muita coisa vai se transformar. transformar. Acho muito difícil que o MDB possa ser pensado ainda como aliado preferencial. Daqui a pouco eu falo um pouquinho nisso novamente. O capítulo 3 trata do social-liberalismo que, digamos assim, é um rebento tardio do neoliberalismo que mantém os seus pilares fundamentais do ponto de vista da relação do Estado com a economia, mas introduz as políticas sociais focalizadas no caso da saúde de cobertura ampla, mas não universais como fundamentais no seu projeto de manutenção do poder global. O Brasil tem papel central nisso. O Bolsa Família é parte disso e eu não estou dizendo que o Bolsa Família é uma coisa negativa, mas a gente também tem que saber do que a gente está falando porque não é uma política cidadã de renda mínima, é uma política focalizada no combate à pobreza exclusivamente e nós temos que avançar para além disso. E as outras políticas sociais estão vinculadas também esse tipo de perspectiva e a sua possibilidade de superação. Isso não quer dizer que não houve avanços nas últimas décadas, houve, mas a ideia fundamental é de que essa agenda tem que ser renovada e a gente tem que avançar para além do que a gente fez nos últimos anos e nas últimas décadas. Enfim, o último capítulo, que é um capítulo um pouco mais complicado teoricamente, tenta tratar exatamente o que significa políticas, o que significa desenvolvimentos históricos de longo prazo que sempre foram pensados na esquerda em particular a partir da perspectiva do Marx, de monopolização da economia, queda da taxa de lucro, esse tipo de coisa e que orientaram estrategicamente a esquerda, depois se juntaram com o tema do leninismo, a questão do imperialismo e deram como fruto o nacionalismo de esquerda dos partidos comunistas ao redor do mundo. Isso, para mim, se esgotou. Aliás, o PT e o PCB disseram que se esgotou isso. O PCB, quando fez o seu Congresso em 67 e pensou a questão da frente democrática e deu centralidade à luta pela democracia em detrimento da questão nacional. E o PT, quando surgiu, enfatizando a questão do basismo contra a captura da política pelos aparelhos. Infelizmente, a esquerda resolveu esquecer isso tudo e resolveu que o nacionalismo e o desenvolvimentismo eram mais importantes e baseou em grande medida suas alianças nisso. Vide, Odebrecht, JBS e coisas desse tipo. Então, a ideia da discussão é tentar retomar a questão democrática como uma questão estratégica de longo prazo. Não descartando esses outros temas. Não descartando a luta por direitos. Não descartando a questão nacional. Mas pensando que é necessário subordinar de novo essas questões à questão democrática. Enfim, esses são os temas do livro. Eu só queria fazer um comentário que é politicamente para a conjuntura central, eu acho, e que com a introdução do livro aponta, e eu acho que a gente tem que voltar a discutir isso, que diz respeito ao seguinte, nós temos uma questão de longo prazo para resolver. Não vão ser os movimentos táticos dessa conjuntura que vão resolver isso. Se há um novo ciclo se abrindo, a gente tem que pensar o futuro para a gente poder pensar o que a gente quer fazer no presente. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar parado, não é isso. Mas tem que ter um pouco de perspectiva, porque não adianta querer voltar correndo para o governo federal, como se a gente já tivesse a resposta para os problemas que estão nos afringindo. Não adianta achar que a gente vai reeditar as alianças que foram feitas, porque essas alianças, inclusive, a meu ver, são hoje impossíveis de serem refeitas. E isso acaba, de certa maneira, desaguando, não vou nem falar de candidatura presidencial, acho que isso é um tema que atrapalha demais. Ano que vem vai ser uma coisa infernal, porque isso vai tomar o debate nosso completamente. E atrapalha, de certa maneira, pensar o futuro, porque o movimento tático das eleições acaba impedindo um pouco a reflexão de longo prazo e a política aposta numa perspectiva estratégica. Mas, pensando a política imediata agora, eu acho que tem uma questão muito clara. Ou nós vamos construir o futuro, buscar novas alianças, contemplar a juventude que quer ver uma política diferente, ou não vamos voltar para o colo do PMDB. Infelizmente, grande parte da esquerda quer isto e acha que vai reconstituir esse negócio. Na minha opinião, primeiro, não vai. Segundo, se conseguir, vai ser um equívoco que vai ter consequências para todo mundo, em particular para essa esquerda que vai pagar o preço por esse movimento. Porque a dinâmica da história impede que a gente reproduza o passado. Já dizia o velho lá que a história só se repete como tragédia e depois como farsa. Para a escada a gente reproduzê-la como tragédia e como farsa ao mesmo tempo. Eu acho que a nossa aposta tem que ser outra. Mas, tem muita gente que fica um pouco incomodado. Porque eu acho que isso questiona certas identidades que foram construídas nos últimos anos e questiona certas opções políticas. Claro, é difícil pensar a renovação, é difícil e também não se trata de ficar apontando o dedo para ninguém. Mas, é necessário pensar abertamente o que a gente tem que fazer a partir de agora. É isso que esse livro tenta fazer. Esquerda, crise e futuro. e eu espero que ele seja, na verdade, não se pretende de forma alguma uma resposta absoluta a coisa nenhuma. Mas, que ele ajude a gente a abrir essa reflexão de médio e longo prazo que a gente está dramaticamente, a meu ver, precisando fazer. Obrigada, Maurício. Vou passar para o professor Anh. Obrigada, Érica. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho a Fiocruz. E eu queria começar agradecendo o convite do Maurício que me deu o livro para ler com a missão de resenhar e ainda por cima de brigar com ele aqui. Então, é uma missão delicada que eu vou enfrentar com quase tanta coragem quanto ele teve para escrever o livro. Porque, eu acho esse livro realmente muito interessante em termos de exposição do que ele pensa. Maurício é um pensador, é um acadêmico com uma larga experiência de pesquisa. Então, ele não lida simplesmente com opiniões. Ele tem toda uma um trabalho, uma construção de um argumento que é muito interessante porque ela é multidisciplinar e ela não é presa porque ela não é presa das fronteiras disciplinares. Então, o livro me deu muito prazer de ler, muito bem escrito, me deu muito prazer de ler. e aí eu pensei o seguinte, eu não vou, Maurício apresentou o livro e, como ele disse, são quatro artigos, eles têm toda uma lógica que aparece naturalmente na leitura, mas ele não tem começo, meio e fim. Então, é uma leitura que a gente pode começar de onde quiser e eu vou, eu queria, eu pensei em fazer alguns comentários para o Maurício e com vocês, basicamente em três aspectos. O primeiro é o que há de uma concordância. O segundo, as discordâncias e o terceiro, uma, a questão que é o título do livro, mas que é certamente a mais difícil de ser sistematizada que é o futuro. Então, sobre as concordâncias, eu acho que eu queria dizer que a questão mais forte para mim no livro é a ideia do esgotamento, o diagnóstico da crise, de esgotamento de um ciclo. Eu concordo inteiramente que é uma crise política, não é de hoje que nós falamos do mal-estar dos partidos, num mundo em que o público é cada vez mais privatizado e que as instâncias mediadoras sucumbem diante do avanço de tecnologias de comunicação que são submetidas aos ditames dos monopólios midiáticos. Concordo, sim, que a democracia está em crise, mas ainda se a gente falar da perspectiva do Ocidente, o que nos leva a achar que talvez a civilização esteja em crise. Esse aspecto nós vamos retomar um pouco mais adiante quando falamos do futuro que não é um futuro só nosso. Isso é o que me vem, esse é o sentimento que eu tenho lendo e pensando sobre esses temas. Mas eu queria primeiro registrar a importância da reflexão crítica de Maurício sobre os efeitos do neoliberalismo e sua versão continuada no liberalismo social, na qual ele destaca sempre a necessidade de superarmos a fragmentação social e buscarmos construir uma solidariedade complexa que combine políticas universais e políticas focais. Isso está presente em todo o livro e é como uma espécie de cutucada que dá na gente não esquecer dessas coisas como elas caminham juntas. quando o Maurício fala do esgotamento do ciclo de democratização você se refere ao começo dos anos 70 você situa nos anos 70 74 com a redemocratização com a luta contra a ditadura que se encerra mas que segundo você se encerra com o esgotamento do PT. aí agora com esse modelo que se esgota agora com o ciclo da hegemonia do PT. Aqui me parece que há uma certa ambiguidade eu não sei se ela é de fato uma ambiguidade ou se foi a minha compreensão mas o que me ocorre pensar e que talvez você concorde é que essa ideia de crise encerra um modelo de modernização conservadora a uma ideia que vem há quase um século desde Vargas e que manteve a hegemonia do capital financeiro e agrário a despeito de toda a coligação com setores avançados da burguesia industrial. considerando isso eu começo a perguntar uma coisa que tem a ver com as suas conclusões também se nós não estamos falando de um modelo maior do que simplesmente o modelo que você identifica como ciclo hegemônico do PT. Fica como pergunta. mas essa pergunta vai fazer diferença quando a gente pensar nas soluções talvez nessa diferença aqui esteja também enraizada uma muito do pessimismo que nos 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 traz esse momento agora como de algo que é mais do que uma simples questão ou de reforma política ou de um outro partido eu acho que é uma mudança aqui de ao mudar a abordagem é uma mudança na pergunta e provavelmente na resposta mas como a análise também na análise da esquerda hoje está muito é central e está no título do livro eu queria então apontar onde eu tenho uma discordância maior que é em relação às causas dessa crise brasileira nós sabemos bem que a corrupção é sistêmica e não é por isso que ela é menos profunda a decepção ao ver um partido como o PT envolvido nesse processo mas para mim não há dúvida que esse processo foi seletivo sim e que o golpe parlamentar imediático é ilegítimo como todo golpe então não consigo acompanhar essa questão da atuação do judiciário como algo que tenha enobrecido o nosso sistema em busca da verdade eu acho que não foi a ética que produziu o golpe depois você retoma porque essa sensação fica um pouco no seu primeiro artigo menos do que quando você falou mas no primeiro artigo ficou o que eu perguntaria sem de modo algum menosprezar a importância avassaladora da corrupção dessa história trágica que nós estamos vivendo nessa conjuntura mas eu perguntaria se é um processo sistêmico por que agora por que o PT porque afinal ninguém ingenuamente acreditaria que isso começou com o PT aliás até eu fico pensando que tem uma outra pergunta talvez mais ingênua por que não esperaram menos de dois anos para fazer um golpe qual é a razão da pressa 2016 um ano e meio depois nós teríamos 2018 o que tanto ameaçou qual é a dimensão da ameaça e eu não quero ser eu não quero adotar uma 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 reflexão conspiratória mas eu queria contrapor alguns aspectos que me parece que fazem um diálogo com a sua a sua análise eu não tenho dúvida a minha interpretação me leva a reconhecer que o PT errou e muito os erros o Maurício já sinalou um dos erros mais significativos a meu ver foi não superar o monopólio da rede globo como você se refere inclusive aqui que eu citei o principal intelectual orgânico de grande parte da burguesia brasileira e de fato seu principal partido político mas quando eu digo que esse foi um dos seus erros mais significativos talvez a palavra mais adequada fosse uma falha foi uma falha porque eu acredito que não foi por esquecimento não foi uma falta de competência porque não se conseguiu e eu acho que não existe a possibilidade de termos um aprofundamento da democracia no Brasil enquanto nós mantivermos o monopólio das tecnologias de comunicação dos meios de comunicação da rede globo mas a minha observação dialogando com você é que o PT caiu menos pelos seus erros do que pelos acertos e pelo seu potencial emancipatório que ele traz desde a sua origem e afinal surgiam os frutos muito incipientes do efetivo combate à pobreza e de um desenvolvimento ancorado no desenvolvimento social não deixaram de crescer a aspiração e a esperança por mudanças até mesmo de natureza cultural isso eu acho que é um registro que fica que não elimina todas as dificuldades e essas mudanças poderiam abalar os pilares de uma pirâmide tão bem estabelecida foi o medo do presente e por conseguinte do futuro que me parece uma marca a despeito de tantas insuficiências de tantos desafios ainda por enfrentar mas de alguma maneira nessa curta duração dos governos do PT foi possível ameaçar um projeto que punha em xeque justamente o sempre mesmo bloco no poder e nesse sentido eu gostaria de acrescentar um aspecto que não é central para você mas um pouco completa a minha argumentação trata-se da importância da política externa brasileira dos governos Lula e Dilma que uma política externa que marcou o projeto desenvolvimento social com o selo da autonomia o protagonismo da política internacional como forma ativa e altiva de estar no sistema global escolhendo seus próprios parceiros e sem se submeter a potência hegemônica foi um imenso desafio as regras do jogo internacional a inédita prioridade dada ao desenvolvimento social cultural e político da América do Sul lançou as bases a um projeto regional solidário que no Brasil o golpe interrompe justamente quando a política de exploração do pré-sal poderia ser um impulso decisivo à integração como aliás Marco Aurélio Garcia propunha desde 2010 outra hipótese de natureza geopolítica que se soma e que muitos autores aliás vêm sugerindo é a ameaça de expansão de outro bloco os BRICS que trazem o Brasil para o convívio com parceiros asiáticos em especial a China criando uma aliança nos moldes de cooperação inusitados que suscitam inquietudes no centro do sistema o que eu estou tentando enfatizar é que eu acho que mais do que uma causa que pode ser atribuída ao governo do PT eu acho que é um somatório de ações e reações que levaram a essa premência de fazer um golpe antes que uma nova eleição pudesse garantir a continuidade de um projeto com todos os problemas que esse projeto tem que você aponta tão bem o futuro o futuro se nós não temos uma resposta propriamente à esquerda a reflexão é necessária e eu acho que a de Maurício é super bem-vinda talvez ela pudesse tem uma expressão que você usa que eu gosto muito e talvez ela resuma exatamente o sentimento que muitos de nós temos dar produtividade à democracia porque essa é uma questão chave a gente pode dizer que insistir na democracia é a tarefa imprescindível que precisa de uma profunda crença na democracia como ideal também eu lembro de uma frase de Rousseau que eu gosto muito que diz a democracia não existe ela é uma quimera se existisse se existisse seria um governo dos deuses de tão perfeita que ela é agora se nós não acreditarmos que vamos num caminho para a democracia realmente a saída não existe agora a outra pergunta é o como essa é a pergunta mais difícil antes tem uma observação que eu queria fazer que Maurício levanta aqui uns umas hipóteses muito interessantes e que dão até um novo uma nova atmosfera em relação a possibilidade de uma de um não um fim do estado mas de uma quase que substituição do estado pela atuação dos movimentos sociais mas isso também como uma quimera porque ao mesmo tempo ele enfatiza a importância de da relação entre estado e sociedade da minha parte eu acho que a democracia para se consolidar precisa se consolidar dentro e no âmbito do estado porque as políticas emancipatórias precisam de um estado democrático ressalto também o fato de que nós não temos uma cultura democrática e ela não existe sem a mediação de instituições que acolham a diversidade e o exercício pleno dos direitos que é exatamente o ponto que você enfatiza o tempo inteiro no seu livro então eu nem vou seguir eu acompanho a reflexão do Maurício sobre a importância dessas políticas tanto universais como focais que funcionem juntas junto a um estado democrático a gestão de conflitos é um desafio e se supunha que aos partidos cabia essa função aí entra a minha maior digamos entra uma origem pessimista que forte da minha parte eu não sei se os partidos tem sobrevida é melhor que elas que eles tenham mas eles só terão sobrevida se eles realmente se renovarem aí para mim eu não vejo sigla hoje que responda a essa a essa a essa a essa problemática que se reinventem os partidos e recuperem o vigor de atores identificados com os movimentos sociais como foi o PT na sua origem o problema é grave porque uma democracia produtiva requer uma mediação muito sólida para enfrentar a disputa entre interesses muitos interesses muito fragmentados mas outros sistêmicos e bem consolidados então a disputa é feroz a democracia como estratégia diz Maurício e eu acrescento que a democracia continua sendo nosso norte a partir de quem somos e onde estamos somos o sul e talvez haja chegado o momento de nossa criatividade influir na chamada terceira fase da modernidade global não é um pouco otimista mas tem que ser agora eu queria fazer um último comentário também aqui sobre um aspecto que eu comecei a lembrar mais inclusive quando vim aqui para a Fiocruz um dos aspectos tão graves um dos erros que nós que foram cometidos durante durante muito tempo e continuaram a ser cometidos durante os governos do PT foi a dificuldade de democratizar a produção do conhecimento e esse esse é um aspecto da nossa cultura que tem de ser democratizada e dentro do Estado não é possível que a academia hoje esteja com um nível de pobreza tão presa de uma critérios de produtividade que não são só produzidos fora mas que não que não nos possibilitam a liberdade de criação e se isso é grave ele é extremamente grave para os nossos jovens quando a gente se depara com os jovens doutores nessa armadilha que é uma armadilha de natureza geopolítica sem dúvida mas que nós não conseguimos romper eu acho que dá um certo alento saber que é o debate mais do que nunca é necessário sim é necessário dentro da universidade não é só fora e não é só nos movimentos sociais distantes da academia mas é a necessidade da gente combater de todas as formas pequenas cotidianas e constantes essa esse fatídico passo de em relação a produção do conhecimento de nós mesmos dos nossos das nossas questões do nosso território obrigada Maurício bom agradecer a Ingrid e ao Maurício Maurício especialmente por esse tempo de colaboração vamos ver como é que vai ser essa temporada fora e como é que vai ser olhar o Brasil de fora tá bom obrigada obrigada pessoal do CEE que vem serão nossos convidados sempre tá bom boa tarde tchau